E há duas semanas do Carnaval, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de prevenção a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. A tradicional escola de samba Estação Primeira de Mangueira foi o palco do lançamento da campanha do Carnaval 2016 do Ministério da Saúde. A camisinha é a personagem principal, lembrando que o preservativo é a mais importante arma de combate ao HIV. Deixa a camisinha entrar na festa Mesmo bastante divulgado, o uso da camisinha ainda não é hábito, principalmente entre os jovens. Carnaval é época de todo mundo sair, curtir, brincar, todo mundo assim bebe e acaba acontecendo aquilo que não é planejado. Alguns não gostam, falam que é ruim na hora do sexo. Mas a estratégia de prevenção do Ministério da Saúde vai além do estímulo ao sexo seguro. Tem uma parcela da população que não usa camisinha, nós temos situações em que a camisinha pode estourar, nós temos situações de violência sexual e por isso a gente tem outros tipos de instrumento para ajudar na prevenção. Fazer o teste é uma coisa importante sempre, periodicamente, mas também a gente tem hoje essa proflaxia pós-exposição. É você usar o medicamento como uma forma de prevenção. O Ministério da Saúde distribui kits de testagem oral para organizações não governamentais que atuam junto a grupos prioritários. A detecção é feita por meio de material recolhido da boca e dá o resultado em apenas 30 minutos. A pessoa não precisa se cortar, se furar, nada disso, não sente dor, é uma coisa super rápida e em 30 minutos só o resultado. Para as pessoas que receberam o diagnóstico positivo para o HIV, o SUS oferece tratamento gratuito com antirretrovirais que diminuem a quantidade de vírus no organismo, reduzindo a chance de transmissão para outras pessoas. Em 2015, o Brasil registrou recorde de novas pessoas iniciando esse tratamento. Foram mais 81 mil, aumento de 13% com relação a 2014. Hoje são 455 mil brasileiros em tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento da procura não põe em risco a disponibilidade da medicação gratuita. O orçamento de medicamento de AIDS é um dos poucos orçamentos que não pode mexer. Mesmo que o Ministério do Planejamento resolva cortar recursos, esse orçamento não pode ser atingido. E, portanto, a assistência aos pacientes de AIDS no Brasil está completamente garantida. Na campanha deste ano, o governo quer também divulgar a PEP, a profilaxia pós-exposição, chamada de pílula dos 28 dias seguintes. E o que é isso? É um tratamento de urgência, gratuito, oferecido pelo SUS para as pessoas que tiveram contato com o vírus, seja por meio de uma relação sexual ou por acidente de trabalho. Os medicamentos devem começar a ser tomados em até 72 horas da exposição e eles vão impedir que o vírus se multiplique no organismo, evitando assim que a pessoa seja infectada. Para facilitar o acesso da população, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo para celulares. O programa traz informações sobre a PEP e os endereços dos centros de saúde que disponibilizam o tratamento em todo o país. Por enquanto, está disponível para o sistema Android. O Ministério da Saúde também informou que o teste domiciliar para detectar o HIV, que pode ser comprado em farmácias, já recebeu aprovação pela Anvisa e deve começar a ser vendido no Brasil até o fim do primeiro semestre.